E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Hoje eu encontrei uma pessoa aqui na minha cidade que eu não esperava que eu encontrasse, que no caso é a Gisele. Essa Gisele aqui, como que cê tá? Tá bem? Oi gente, tudo bem com você? Nossa, meu, aleatoriamente eu tentando encontrar alguma mulher pra mim fazer um teste ali de chevette, eu ia arrumar uma mulher lá pra chamar pra sair comigo e depois ia pegar o chevette pra ver o que a mulher falaria, sabe? Vamos pegar o chevette ali pra gente andar? Vamos. Vamos, vamos. Vamos, chevette. É, então, ó, menos mal. Eu sei que assim, gente, eu não imaginava encontrar a Gisele aqui, porque ela disse que tá na casa da tia dela aqui em Londrina. E eu tinha até me esquecido que você tinha parente aqui em Londrina, sabe? E, mano, eu chamei ela pra vir aqui em casa pra conhecer aqui, sabe? E nesse tempo já até escureceu, era final de tarde, a hora que eu encontrei com ela. E eu pensei aqui na seguinte coisa, a gente pegar e sair pra comer alguma coisa, porque eu preciso levar meu carro num lava-rápido que tem, provavelmente do shopping, né, que ele funciona acho que até 10 horas da noite, e aproveitar e já fazer um convite aqui pra ela, pra gente sair pra jantar, ué, já que o carro vai estar no shopping, a gente pode comer alguma coisa por ali. E aí, o que que você acha? Pra comer, meu filhão, vamos embora. Bora? Bom que eu já, tipo, já te mostro um pouco aí de Londrina, mais um pouco, porque você já conheceu bem da última vez que você veio pra cá, né? É, eu já posso conhecer. E a Gisele, galera, ela tá querendo andar aqui, ó. Pera aí, eu vou ligar pra você, ó. Ó, liga ali, ó, tem um botãozinho, botãozinho prata. Ali, ó, isso. Peraí, toma isso, ó. Tá aí, você vai gravar, hein? É isso mesmo? É, tá gravando, né? Vou até tirar o skate da reta. Ó, vai que é só subir. Tá. Ai, ai! Já andou num desse? Nunca andou num desse antes? Aí... Tem que colocar os dois pés de uma vez. Mas aí eu vou cair, né? Talvez. Você não pode me dar a mão, não? Vai. Não dá, né? Vai, joga o outro pé de uma vez. Ai! Agora você tem que... Aí, ó, já equilibrou. Rapaziada, eu falo, mano, o pessoal tem... O pessoal fica com medo aí, ó, de pegar e andar nesse hoverboard, tá ligado? E não é difícil. Não, imagina. Hã? Dá a mão, cara. Aí, ó. Já conseguiu. Eu saí até andando. Não me derra só. Eu vou cair. Ah, eu deixei. Travou. Me tira daqui. Ó, relaxa a perna, relaxa a perna. Não consigo, não consigo. Se você inclinar no corpo levemente pra frente, ele vai pra frente. Levemente pra trás, vai pra trás. Aí, 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 aí. Calma, calma, calma. Eu vou ficar andando em círculos, Mário. Vai cair, já, já. Me tira daqui. Como que tira você daí? Eu não quero ficar andando em círculos. Então dá a mão aqui, vem. Você tira o pé de uma vez. Peraí, deixa o pé de um sofá. Deixa o pé de um sofá. Não, vai, tira o pé. Tira e desce. Ai, ai, que negócio. Hã? Ué, é tão fácil, ó. Eu subo aqui, ó. Ui. Olha isso. E ele serve aqui de equipamento pra filmar também. Você vai andando pra frente, pra trás. Pão, tá. Ah, pega, mano. Só porque eu fui demonstrar aqui minha habilidade pra ela. Ô, Gê, vamos lá comer um negócio, então? E aí a gente aproveita e deixa meu carro lavando, que eu preciso lavar ele, que, meu, tá muito sujo. Sério? Sério, tá muito sujo. Então, ó, bora lá, então. Vamos atrás de rango e lavar o carro, que, gente, o negócio tá feio. Vou mostrar pra vocês. Vocês vão entender do que que eu tô falando. Olhando de assim, tá tudo limpo. Vou mostrar lá dentro pra vocês verem. Não dá pra ver muita coisa? Porque tá bem escuro, né? Mas, mano, o carro não tá limpo. Eu vou tentar mostrar melhor pra vocês na hora que a gente chegar lá no shopping. Mas, Gisele, vamos? Vamos. Vamos embora, Gisele. Vamos embora. Vamos embora, bora, bora. Nossa, eu tô com uma fome... Meu Deus. Já comentou. Uma fome terrível. Fechou. Fechou. Agora foi, agora foi. Bom, vamos ligar aqui, rapaziada, né? Agora que bora. Daquele jeito. O carro tá bem escuro aqui, ó. Porque agora não tem mais isso o filme, né? É por isso, mano. Nossa, ali à noite é nervoso, né? Bom, vamos sair daqui de casa, então. Tá uma régua aqui. Vamos fazer a manobra. Tá escuridão aqui, né? Dá até medo de manobrar. Tá doido. Do Gisele. Sim. Antes da gente sair e tal, a gente vai jantar, né? Na hora que a gente terminar de jantar, a gente pegar e sair de lá, vou te falar uma coisa. Na verdade, vai ser tipo um convite. Uhum. Aí, tipo, sei. Vamos ver o que você fala. Ai, meu Deus. Pode ser? Pode. Então tá. Então tá. Só depois que nós comer, depois que nós sair do shopping. Tá. Fechou? Fechou. Fechou, então. Ai. Gostou serrar o escape, mano? Rapaziada, ó o que eu falei pra vocês, mano. Olha isso. Olha aqui, eu não sei o que que é isso, mano. Meu Deus, o que que eu faço com meus carros, hein, mano? Sei que o negócio tá sujo, mano. Ó. A roda. Tá frente a mais ainda. Tá frente a mais ainda. Você acha que ele tá tão sujo assim? Eu acho que tá imundo. Sério? Tá imundo mesmo. Olha aí, mano. Das rodas aqui, ó. Olha essa roda. Ó o que tá o negócio. Tá ardido, hein? Bom, vai dar um trato aí agora. Vai dar aquela lavada. Precisa lavar o carro até agora. Acho que ele tomou um ou dois banhos só desde que eu peguei ele. Então, essa é a hora aí dele tomar um banhozinho aí. Dá aquela enxaguadinha, né? Bora, mulher. Bora comer, vai. Essa gosta... Ó, te encontrei hoje depois de muito tempo. E eu não lembrava que você gostava tanto de mexer assim no celular. Olha isso, mano. Iniciada, velho. Se tomar o celular dela, ela morre. Eu morro. Meu Deus. Vamos entrar aqui no shopping de Londrina. Entradinho aqui. Ui! Já passei até um álcool em gel. É isso. Vamos que vamos, mano. Isso aqui, isso aqui. A faixa é limitada. 36,3 na temperatura. A faixa é limitada. Tá, é só ver isso. Já foi? Aham. O outro, mas foi de longe? Por que eu chego perto daquele jeito? Eu sou bem tonto então, né? Sim. Nossa Senhora. Gente, é a cara ali. Achei que tava tirando uma selfie pro Instagram. É só ficar longe. Não precisa. Ixi, aborto o Outback, hein? Olha a fila aí pra comer. Tem gente pra fora esperando. Aí ferrou, hein? Rapaziada, e agora? O que o que nós faz, mano? Porque é tipo assim... Ela falou pra gente ali que ia demorar uma hora e meia pra lavar o carro, né? Uma hora e meia. Uma hora e meia. O que nós faz? Não sei. Gente, tudo vamos atrás de uma comida, né? É. E eu não queria falar não, mas já que eu tô de chinelo, eu acho que vou comprar um tênis pra mim, fica mesmo. É, ué? Já estamos aqui mesmo? Eu odeio comprar roupa, gente. Eu adoro. Eu odeio comprar roupa. Eu vou te dar uma. Rapaziada, eu odeio comprar roupa, é sério. Eu odeio comprar roupa. Vocês não tem noção. Eu não tenho paciência pra ficar escolhendo. Toda vez que eu vou comprar uma roupa, eu me estresse. Então, eu compro assim, dificilmente eu compro uma roupa. Vamos ver o que tem pra frente pra nós comer. Quer aproveitar e dar uma olhada aqui no parquinho? Aham. Olha, tem o... Olha, tem aquilo lá. É uma montanha russa? É uma montanha russa? Olha minha cara. Eu gosto muito. Rapaziada, na época que eu vi nesse negócio, não tinha isso aí não. Um parquinho, mano. Parece um parque de diversão grande. Vendo shopping. O fruto é aqui, ó. Carrego. Sobe aí, sobe aí, sobe aí, sobe aí. Acelera. Aí, ó. Ei, vamos comer, vamos comer, depois não vai brincar uma aqui. Tá. Hã? O que você acha? Tá sem ficha, doida? É R$10,00 a ficha. É mais barato participar e ganhar minha moto lá da rifa do que jogar lá. Do que essa, não é essa? É. Eu acho, mano, que a gente vai comer um frango. Um frango. Eu acho que o frango é filé. Olha. Franguinho. Pô, abre o lanche aí pra mim ver o jeito que é. Ai, meu Deus. Primeiro do Rubo Toca aqui. Vai no lanche. Vamos ver. Olha aí. Deixa na ideia, né? Deixa na ideia. Deixa na ideia. Hum. Um gás frangão, hein? Vamos ver se é bom, né? Se é bom. Descobri. É muito bom. Vou abrir o meu aqui, rapaziada. E tem que ter marcha. É muito bom. Sério? Tá com a cara mesmo? Não, é muito bom. E a batatinha também? Tá como? Tá boa essa batatinha, hein? Não, olha. Olha. Ai, rapaziada, comemos ali. Meu amigo. O lanche parecia não ser muito grande, mas rapaz, encheu. Fala aí, Gi. Aí a gente pediu um frango, veio uma galinha inteira. Muito grande. Então, eu achei que era só um pedacinho de frango, era logo... Muito grande. Precisa ser uma galinha inteira o negócio? A gente não deu conta de comer. Meu Deus do céu. Mas tava muito bom. Você é louco. Rapaziada, o negócio tava servido, velho. E ó, tamo indo ali pra pegar o carro, né? Que o carro acabou de lavar. A gente já comeu. Agora é pegar o carro e vazar. Só que eu falei pra você que ia te fazer um convite, né? A hora que a gente terminasse de fazer isso. Queria ver o que... Né? Você já começa com essa vozinha aí? Como assim? Hum. Ui! Aham. Conte-me mais. Aham. Não, tipo assim. Quer te fazer um convite? Uhum. Sabe? Uhum. Já que, tipo assim, já que você tá em Londrina... Aham. Aham. Vai, pode falar. Tá com vergonha? É claro, porque eu já sei que... Mas nem falei nada ainda. Mãe, que te conheço. Ô, louco. Te conheço. É que assim... Eu não te conheço, né? Por quê? Não, você... Quanto tempo você passou lá na casa lá com a sua prima aquela vez? Que é? Uns três meses? Nem isso? Não, né? Um mês. Mas eu te conheço. Você conhece pouco ainda? Uhum. Ainda dá pra conhecer melhor ainda. Aham. Tipo, dá pra saber mais sobre mim. Hum. Tá, eu posso falar o que quer ou não? Pode. Pode falar. Tô um pouco de vergonha aqui. Por quê? Não sei, sabe? Mãe, o que você vai falar? É porque tá passando gente. Tem um parquinho aleatório aqui no fundo, né? Que bonitinho, ó. Eu queria estar lá dentro, né? Mas é aí. Ai, gente. Tá. Vamos ver o que ela vai falar aqui, né? Eu não falei no começo do vídeo, eu acho, pra vocês, né? Foi uma ideia que eu já tive antes do vídeo, porém, como ela tava por perto, não tinha como eu falar. Pensei assim, aproveitar que tipo, que você tá em Londrina, você tá na casa da sua tia, sabe? Você poderia dormir lá em casa hoje. Ai. É sério? Você não tem vergonha na cara, não? Não, dorme lá no quarto de visita. Ah, no quarto de visita, tudo bem. Pode ser? Pode ser. Aí, já viu? No quarto de visita. Não tem nada demais. Então tá. Então você aceita o meu convite. No quarto de visita. No quarto de visita, isso. E você no seu quarto. Isso. Cada um no seu quarto. É. Aí sim. Bom, então tá, né, rapaziada? É. Morreu de vergonha? Ei, quarto de visita tem assombração, viu? Tem, não. Tem. Tem, não. Vixe, lá, vou lá pra vocês. Lá o... As paredes tremem de madrugada? Você acredita ou não? Não, eu não vou pra lá não. Ó, rapaziada, ó, o pé. Ó, o pé. Ó, o pé, ó, o pé, ó, o pé. É o pé mesmo. Para. Ui! Bom, aceitou meu convite, então tá. Vou fazer o seguinte, vamos ver se o carro já ficou pronto e se a gente já pode ir pra casa. Agora, vou encerrar, então, esse vídeo por aqui, ó. Vou levar um pão lá pra você no quarto de visita. Não, não vai levar nada. Que é tipo serviço de hotel, entendeu? Vai, continua. É isso, rapaziada. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Queria agradecer em geral que tá acompanhando. Já vai na rifinha que tá rolando aqui na descrição desse vídeo pra você ganhar um iPhone 12 Pro Max. Igual esse que eu tô filmando aqui. Nossa, vou fazer também. Vai lá, R$ 2,00 só pra participar, viu? R$ 2,00 lá você ganha ou iPhone 12 Pro Max ou você ainda pode escolher. R$ 7.000. R$ 7.000, hein? Ai, negócio bom. Negócio bom. Eu vou lá agora. Bom, então, vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo e até o próximo quarto de visita. É nóis, valeu. Fui. Fui. Até a próxima. Tchau, tchau.